. 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 Na rua! Pronto, agora vamos a estar a chorar, não é? E o ralado, chore à vontade! Não chorem, peço-vos! Tará! Pra baixo, pra baixo! É isso! E já está! A bolita, a carne de amendoa, a bolita, a testa livre, ali está! Rubikiki! Ei! Muito bem, rapazes! Bom trabalho! Arriba! Abaixo! Arriba! Abaixo! Abaixo! Arriba! Abaixo! Ah! Quem ganho sou eu! Ah? A água! Ah! 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 Para mim! Ah! Olha! Sou uma bela, uma bolita! Ah! É assim mesmo! Bom trabalho! Continuem com bem! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?